O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai... E faz assim? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador! Marquinhos SC Marquinhos SC Concórdia, Santa Catarina É verdade que os raqueadores falem Que se foda Vamos dali com os dois pés nessa porra Novas Eu posso fazer uma pergunta? Cara, o que você quer saber? É verdade que os raqueadores falem Tá tudo certo? Não é assim? Não é assim? Legenda Adriana Zanotto